Para a maioria dos cursos da PUC São Paulo, o semestre letivo começou em fevereiro e diferentes setores da universidade se organizaram para uma recepção alegre e acolhedora. O que a gente quer é receber os alunos com alegria, mas também com competência. Então, esse ano os alunos estão sendo recebidos pelos colegas, pelos centros acadêmicos, pelas várias organizações estudantis e pelas coordenações de cursos e de programas de pós-graduação. A gente busca primeiro entreter, fazer uma festa gostosa, depois chamar os calouros para entrarem, para eles conhecerem, porque a gente entra na faculdade e não conhece muita coisa. E aí é isso, é divertir e também chamar as pessoas para fazerem parte. Muito respeitoso, está todo mundo muito receptivo e pelo que eu vi até agora, só espero coisa boa. Adorei a bateria, adorei a recepção, a palestra que a gente teve. Estou adorando conhecer o pessoal, os veteranos, estou gostando de tudo. Tem muito nome no mercado e tudo mais, tem uma representatividade muito bacana e eu acho isso muito importante na hora de escolher, pelo menos para mim, uma faculdade. Muito bem conceituada, tanto no mercado quanto em termos acadêmicos. E também muitos amigos meus fizeram PUC, a minha mãe fez PUC, então eu tinha uma base de pessoas que eu conhecia que fizeram e recomendaram. Tem um pouco de festa, tem bastante comemoração, mas tem também uma série de atividades que são voltadas para apresentar a universidade e o que a universidade tem para os nossos alunos, tanto novos quanto veteranos. Acabei de passar em psicologia, foi muito massa, a palestra foi super legal, já falaram sobre posicionamento da universidade nas políticas, sobre a reforma da previdência e só abriram uma exceção até para a calorada porque a universidade está na luta contra e o pessoal, todo mundo foi muito receptivo e estão dando pipoca, sorvete, pintando a gente, está todo mundo muito empolgado e super preocupado que ocorra tudo bem, seja todo mundo bem recepcionado. Eu já tinha ouvido falar muito da PUC, eu tenho amigos que já estudaram, amigos que já se formaram e também que pela internet falam muito bem, é uma faculdade de renome muito boa. A PUC é uma das mais reconhecidas no mercado, principalmente nessa área tecnológica, ela tem muito reconhecimento no mercado e até por meu pai e meu irmão que trabalham na área, eles falaram para mim que é uma faculdade reconhecida no mercado e vale a pena. Espero sim que a PUC vai me dar uma boa base para eu trabalhar, para estudar, fazer pós, fora e trabalhar também. Eu acho que vai ser muito bom porque vai ter muita interação entre os próprios alunos, vai ter muita coisinha em grupo e a gente vai trocar muitas experiências também. Além das atividades acadêmicas, durante a recepção dos alunos, alguns artistas foram convidados para grafitar a entrada do edifício Bandeiras de Mello no campus Perdizes. Quando você chega, já vê tudo aqui o colorido na entrada para a sala e tudo mais, para ficar outro ambiente, o prédio, a universidade. A gente vê que os alunos gostam, se identificam, param, conversam e dão uma outra identidade para o local. Eu mesmo não fiz faculdade nenhuma e estou pintando numa faculdade, então isso é muito legal. E eu consigo ter essa troca de ideia com várias outras pessoas e, acima de tudo, também a valorização da arte. Isso daí a gente tem que frisar que é importantíssimo. Eu trago sempre essa frase radical, é ser livre. E ela vem acompanhada geralmente de figuras que remetem a essa ideia, pelo menos é o que eu espero chegar. O que é ser radical de verdade? Ser livre para uma pessoa que é periférica, que é indígena, que é latina, que é mulher preta? Não é fácil ser livre. Então é radical ser livre para essas pessoas e é o que eu faço questão de registrar. Aqui na PUC sempre é um lugar que está renovando os grafites, né? Está sempre colorindo novamente aqui essa parte, algumas outras. Então sempre é um lugar que dá vontade de pintar, que a gente sabe que valoriza e tudo mais, que dá um apoio. Ele me chamou para fazer a representação do Paulo Fleire aqui e foi muito bom, porque eu vi que ele tem uma grande significância aqui dentro da faculdade, os professores, os pessoal todos aqui vieram me agradecer por ter feito ele e eu achei que o trabalho foi válido nesse sentido. Obrigado. Obrigado.